Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui pra mais um Rotina do Trader, essa cena linda, maravilhosa de sempre, pra gente manter nossa rotina, acordar e olhar essa cidade maravilhosa aqui, esse sol lindo, esse dia começando lindo, é uma bênção, é uma bênção, é uma maravilha né pessoal, todos os dias aqui, tamo junto aqui no Youtube com vocês, pra trocar uma ideia sobre Bolsa de Valores e Mercado Financeiro, inscreva-se no canal, pegue o material gratuito e é necessário escrever né, pra assistir os vídeos principais aí, vou fazer uma seriezinha de vídeos aí pra vocês, vídeos de conceitos, então aproveitem, vai ser bem legal aí, espero que vocês aprendam aí a operar e fazer um dinheiro aí na Bolsa, segue os vídeos aí, aproveitem e vamos pra cima pessoal, tamo junto, inscreva-se aí no canal, inscreva-se aí no Telegram, pegue o canal de materiais do Telegram e estudem um pouquinho antes de ir pro mercado, é sério, o negócio é legal, mas tem que estudar um pouco antes. Fala aí pessoal, então de acordo com o que eu tô falando ali, eu vou fazer um vídeo, vídeos conceituais aí pra vocês, vou fazer hoje aqui um vídeo sobre suporte e resistência, uma forma prática de definir esse suporte e resistência, pra que você iniciante quando chegar na Bolsa, conseguir ajustar seus pontos e aguardar algumas regiões pra poder operar, tá, com um pouco mais de tranquilidade e segurança. O que vem a ser esses suportes e resistências? Geralmente, suportes e resistências, vou pegar aqui o último momento aqui, aqui a gente tem uma resistência, tá, aqui a gente tem um suporte, tá, nessa região aqui, então o que vem a ser esses suportes e resistências? Normalmente, é onde o preço encontra uma barreira, né, aqui o preço vem subindo, claramente que você consegue observar uma alta do preço, tá, o preço vem subindo, vem subindo, ele encontra uma região onde ele não consegue mais ultrapassar, o que acontece nessa região? Nessa região aqui tem muita disputa, tem realizações, tem muitas, é uma região de vendas, normalmente, e ela é marcada pela, pelos players, pelos grandes players, pelo, pelas pessoas aqui que já, já fizeram essa, essa mesma negociação ali atrás, ó, então o mercado assim, você teve aqui, ó, uma resistência, então muita, uma região onde teve muita realização ou muita defesa dessa posição, então onde entrou muitos vendedores e os suportes são onde eles retomam a compra, tá, consegue retomar a compra e essa compra consegue vencer no cabo de guerra entre esse movimentação de preço, consegue vencer a parte de venda, prevalecendo mais compradores e aí se ele conseguir voltar a subir aqui, segurar, ele vira um suporte do movimento, tá, onde é a parte mais barata para você estar comprando e a resistência volta a se tornar a parte de mais cara ou uma referência onde tem bastante área de venda ou área de realização, tá, independente se é stop, se é vendedores, né, é uma área de resistência, então a dificuldade das pessoas tá em identificar esses pontos, então para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer um vídeozinho bem simples, o meu primeiro vídeo do canal foi um vídeo de como identificar e como fazer esse suporte e resistência, eu fiz no celular para um amigo, aí acabei colocando no YouTube, então foi o primeiro vídeo meu vídeo do canal, praticamente foi o primeiro ou segundo vídeo, o primeiro vídeo técnico do canal, né, então eu vou refazer alguns vídeos aqui para vocês, deixar bem claro para vocês aqui, para facilitar ao máximo, para ficar bem simples aí, para as pessoas que estão chegando no mercado conseguir aplicar e conceituar melhor esses pontos, você ter regiões para você estar trabalhando, tá, entender que nessas regiões existe uma força ali segurando o preço e ali pode, de acordo com a sua estratégia, você pode estar fazendo sua operação, tanto scalp quanto posição mais longa, posição de alvo, trade de teste, tanto faz, ali é uma região onde o preço provavelmente vai segurar, então para a gente conseguir identificar esses pontos, primeiramente aqui ó, você tem que identificar os topos e fundos maiores e menores aqui, se você tiver dificuldade, é sempre você vai identificar os últimos aqui para operar ali para frente, né, então se você tiver dificuldade, você dá um zoom negativo, como assim zoom negativo? Você pega essa ferramenta aqui ó, da plataforma, eu estou usando o Profit Chart Pro, ele quer o zoom positivo, zoom negativo, zoom negativo, você joga aqui ó, a plataforma, aqui ó, zoom esse aqui ó, esse ponto aqui ó, essa ferramentinha aqui ó, zoom negativo, zoom positivo, tá, e aí você joga esse zoom aí para frente, para trás, você consegue trabalhar suas posições aí, e a gente para, para identificar e facilitar, a gente colocar essas posições, essas suportes existentes, por exemplo, se eu vou operar nos 5 minutos, né, o day trade, principalmente para ser prático o day trade, você pode, para não ficar vendo qualquer topo, qualquer fundo e tal, você pode identificar assim ó, topos e fundos, olha a onda, aqui você tem um fundo, aqui você tem o topo, só que no meio disso aqui você tem uma marolinha, onde ele segura também, topos e fundos, tá, você tem aqui um topo, para você não ficar perdido e começar a procurar muita coisa, você pode vir aqui ó, no gráfico aqui de linhas, tá, você vai no gráfico de linhas, aí você coloca aqui ó, pega a sua linha, acha aqui ó, o fundo, tá vendo esse fundo? Coloca aqui nesse fundo, acha o topo maior aqui ó, pega o topo maior aqui ó, ó, vem com a sua linha, encostou no topo maior, pronto, parou, acha o topo mais baixo desse aqui anteriormente, coloca lá no topo anterior, tá super simples, tá, e aí você vai ver aqui no meio, ele deixou, ele oscilou e teve um topo, ele abaixo desse aqui ó, aqui ele ainda tá na linha, ele deu, né, deixou um topinho aqui, você vem aqui ó, coloca só aqui, tá, usando o gráfico de linha só para facilitar a vida de vocês, tá, que você acaba pegando os fechamentos das negociações, tá, aí você coloca aqui nesse fundinho, tá, que já fica marcado aqui onde, o que eu tava falando para vocês ali atrás, onde teve bastante, uma região onde teve bastante vendedor, atacando, segurando posição, onde teve bastante comprador, segurando e vencendo o ponto, o ponto voltando a um ponto mais alto, tá, então aqui ó, provavelmente na frente aqui vai, vai ser útil para a gente, tá, nem que seja uma referência, a gente consegue segurar, entender aí uma referência de preço e a gente usa para frente, serve de referência, as portas de resistência são referências para a gente, marcado esses pontos para a gente operar na frente, o day trade aqui, é só agora a gente colocar lá no gráfico de, o gráfico de normal do candle, pronto, pronto, tá, nos 5 minutos eu não mudei nada, tá, não olhei no 15, não olhei nada, pronto, eu tenho minha região de suporte e resistência, então para frente aqui, eu sei que aqui eu vou ter uma região onde teve bastante vendedor, tá, que ele pode fazer a inversão de polos, ou ele pode segurar nessa região aqui, voltar novamente, de acordo com a situação, voltar às vezes até dar uma compra nessa região, tá, seria uma região mais barata, aqui, aqui seria uma região mais barata para mim, e aqui é uma região mais cara, em tese, né, que a gente começa a observar, tá, então, quando você tem esses pontos, você começa a ter referências de preço, não que ele vai respeitar tudo isso aqui, e não tem essa assim, quanto tempo ele vai respeitar, por que que ele respeita, existe sim, é, os testes ali, existe um lapso temporal, que às vezes ele segura um bom tempo ali na região, tá, e tem hora que o preço já acumulou o suficiente na, já com uma leitura maior, uma leitura macro, que você percebe que o preço começa a seguir tendência, né, e aí ele muda de nível de preço, então, essas níveis aí de suporte e resistência, vai ajudar a identificarmos os níveis de preços que a gente vai operar, para facilitar aí nossas operações, tá, dá para fazer dessa maneira bem simples, tá, e daí para frente, a gente, a gente vai operar com base nisso aqui, se você olhar para trás, mais, ó, vou dar o zoom negativo, se a gente quiser buscar referências para frente aqui, ó, ah, se ele romper esse topo, esse fundo e tal, se você quiser colocar as referências para frente, faz do mesmo jeito, volta lá, coloca lá no, no gráfico de linhas, para facilitar vocês, tá, tô nos 5 minutos, não tô olhando outro tempo gráfico, tá, depois eu falo um pouco sobre esses tempos gráficos e tudo mais para vocês, então, aqui, ó, você vem aqui, marca aí todos os seus níveis de suporte e resistência, ó, um topo, ó, tem um topinho mais baixo aqui, tá, tem um topinho mais baixo aqui, tem um topinho mais baixo aqui, pode marcar tudo isso aqui, ó, o fundo, precisa marcar tudo, né, pode marcar só o topo e fundo, onde ele encontra, onde ele encontra aquele nível de, que você percebe que ele fez uma oscilação, ó, percebe que ele fez uma oscilação, aqui ele encontrou bastante compradores, aqui ele tem bastante vendedores, aí você vai marcando, se ele passou um pouquinho, marca para frente também isso aqui, tá, lá aqui na frente você marca também, tá, aqui ele vai ajudar você a ter um nívelzinho de, tá vendo, passou aqui um pouquinho, marca ali para frente, tá, mas não precisa marcar tudo, tá, ele é só para você ter uma referência, então, aqui para frente, você vai ter esses níveis, aí você novamente volta, coloca no gráfico de candles, aí coloca no zoom mais, e aí se você estava perdido no movimento, você sabe suas referências aqui, se o mercado romper aqui e tal, você sabe onde você pode buscar o próximo ponto e tudo mais, ou alguma porcentagem dentro do seu operacional, aí vai depender da estratégia que você está usando, e daí não tem, cada estratégia você usa uma situação, mas praticamente para colocar suporte e resistência de uma maneira que fique fácil e você use de referência nessas oscilações do movimento, do preço, seria essa forma, uma forma bem simples aí de você trabalhar, aí você esperaria esses pontos para você ter mais sucesso aí nos seus trades, ok? Espero que desse jeito simples aí para vocês fazerem o seu suporte e resistência de maneira mais prática, tá, espero que vocês tenham entendido, deixa aí nos comentários, qualquer coisa eu volto a fazer mais outros vídeos, é para ser bem, bem prático, bem simples e que qualquer pessoa consiga aplicar, tá bom? Um abraço, espero que vocês gostem e vai vir uma série aí só de conceitos, coisas bem simples aí que vocês, todas as pessoas vão conseguir assistir, vão conseguir aplicar, tá, bem tranquilo, tá, para vocês entenderem que nesses pontos você serve de referência, é, tirar um pouco esse negócio da cabeça, quantas vezes tem que testar, quantas vezes isso, eu vou tirar um pouco isso aí porque isso confunde muito vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço, obrigado por assistir os vídeos, obrigado pelo like, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas consigam entender isso aí, simplificar a vida aí, um abraço, tamo junto e até a próxima pessoal, valeu!